Olá, estamos aqui de volta com o Fala Brasil no Portal Pai Querer. Eu sou a professora Cristina Simon. O assunto de hoje é interessante porque nós vamos lidar com duas expressões que existem, estão absolutamente corretas, mas cujo uso indevido pode trazer problemas sérios, inclusive jurídicos, por exemplo. Estamos falando das expressões ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de, como a própria estrutura sugere, significa na mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo propósito, quando nós temos ideias afinadas, ideias comuns. Quando eu digo ao contrário de encontro a, como a própria locução, expressão já sugere, a um conflito, um choque. Inclusive, quando dizemos, por exemplo, que o ônibus bateu no muro, eu posso dizer que ele foi de encontro ao muro. Então, vejam que de encontro a realmente indica choque. Porém, nós estamos aqui falando desse choque físico, como seria o de um ônibus, por exemplo, ao muro. Estamos falando realmente de sentido. Então, imagine se você, num documento, diz que determinada decisão vai de encontro ao que você pensa. Numa leitura correta, eu diria que você não pensa igual, que essa lei, que esse documento, contraria as suas ideias. No entanto, você queria dizer que você tinha a mesma ideia. Então, veja que o uso indevido vai trazer problemas, porque, afinal, você é contra ou é a favor? Bom, acho que na dúvida, evite essa expressão e use algo mais acessível, mais claro, inequívoco, que você realmente não tenha dúvida. Então, eu digo, olha, eu concordo com essa ideia ou eu discordo dessa ideia. Agora, se você quiser usar uma dessas expressões, atenção para o seu uso correto. Repetindo, há o encontro D, com o mesmo sentido, com uma harmonia de ideias, uma ideia abraça a outra, sem problemas, sem conflitos. E a outra D, encontro A, já é o conflito, já é um conflito de ideias, um choque de ideias, portanto, não seguem o mesmo sentido.